Fala meus queridos, vou mostrar uma aquisição aqui ó, isso aqui eu já abri lacradinho, deixei para a gente estar vendo junto, aqui mais uma conquista, a gente gosta de trabalhar pessoal, a gente só não gosta de sofrer, então se há a possibilidade de ir no mercado, olha, eu na bolsinha tenho, vou pegar essas bolsinhas para empanhar, vou olhar, olha, o que que é isso aqui, isso aqui pessoal, é um inversor de frequência, aqui ó, ela é MMA, que é só de eletrodo, a TIG, que é no, tem que usar o cilindro, lecute, que é o corte em plasma, que é as peças dela, ah, isso aqui é o lubrifio pessoal, porque isso aqui funciona, é através do, tem que ter um compressor de ar, aqui é o lubrifio, que usa para quê? Para secar o ar, né, para tirar um pouco da umidade do ar, e olha o tamanho, olha o tamanho da danada, pesa aí, ah, será, muito, muito, 7 quilos, olha o tamanzinho pessoal, robozinho, mas não é pelo tamanho não, viu, isso aqui faz muita coisa, olha aí ó, cabinho, ventiladorzinho, tem as regulagens, confesso que eu só estou mostrando, para a gente dividir essa, essa conquista, mas ainda eu vou, vou estar instalando, né, tudo ela, vou estar aprendendo a usar ainda, porque, tudo é possível, né pessoal, só depende de nós, então, corte a plasma, que eu vou usar muito para cortar metais, corta todo tipo de metal, que, que ele tem, como condutor elétrico, tudo que conduz a eletricidade, ela está cortando, então, o alumínio, conduz a eletricidade, sim, o cobre, o metalom, aço carbono, qualquer tipo de aço aí, que conduz a eletricidade, não vai cortar acrílico, madeira, essas coisas não vai cortar aqui, não conduz a eletricidade, né, então, aqui vai ter, ela é mandada pelo ar, e vamos que vamos pessoal, aí conforme eu vou estar instalando ela, começar a usar, aí eu faço os próximos vídeos para vocês verem como é que ficou, beleza? Por enquanto é só pessoal, só uma conquista, mais um agradecimento a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, todas as novidades estarem postando junto com vocês, muito obrigado, até mais, vote aí pessoal, clica no like, se inscreva!